Olá pessoal, boa tarde, estou aqui perto de Curitiba, fiz o almoço, uma paradinha, fazer uma comida, ali está meu fiote, almoçando, e é aqui, Deus quiser, logo logo a gente está no destino, fazer uma comidinha para economizar, porque essas comidas são muito caras, e mostrar que a vida da gente é isso aí. É simples, e a gente tem que ser feliz com o simples também. Meu filhão, se Deus quiser, logo logo vai estar lá, domingo ele vai estar fazendo a apresentação na Discovery, eu espero que vocês todos possam ver, apresentando, foi uma competição, ele ficou de finalista, agora teve um investidor. A vida só tende a melhorar, se Deus quiser, está ali almoçando, e logo logo a gente segue em viagem. Boa tarde.